Já viu como vários imprevistos começam a acontecer assim que ligamos a câmera e começamos a gravar? Não é a lei de Murphy. Estes imprevistos são naturais. Pensando nisso, a Cine 8.1 criou este curso de pré-produção para cinema e vídeo para elevar a qualidade do seu trabalho, além de proporcionar mais segurança no set, agilidade e economia financeira. Neste curso, você aprenderá conceitos e técnicas de pré-produção para cinema e vídeo com o cineasta e produtor audiovisual Gustavo Serrat. No curso, você verá conceitos básicos da pré-produção, como criar uma análise técnica de forma correta, lista de planos, temporização do roteiro em oitavas, criação da planta baixa, cronograma, técnicas de busca por locação, enfim, a base para começar o seu filme de forma organizada e segura. E aí, gostou? Então este curso é pra você! Inscreva-se agora!